Ali está Ali está Distribuindo seu amor nesse recinto Tudo é verdade, podes crer, pois eu não minto Ali está a mulher que eu tanto amei Agora ela está como queria Com a vida que ela pediu a Deus Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso perdoar os erros seus Repare como ela está chorando Mandou um recado por um amigo Pra mim ela é de gelo, não ouço mais apego Vou estar com ela só, sento castigo Ali está Aquele amor que pertenceu a minha vida A quem outrora eu a chamava de querida Fiquei surpreso quando ali lhe avistei Ali está Distribuindo seu amor nesse recinto Tudo é verdade, podes crer, pois eu não minto Ali está a mulher que eu tanto amei Agora ela está como queria Com a vida que ela pediu a Deus Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso perdoar os erros seus Repare como ela está chorando Mandou-me um recado por um amigo Pra mim ela é de gelo, não ouço mais apelo Voltar com ela só, sento castigo Voltar com ela só, sento castigo Legenda Adriana Zanotto